Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, galerinha do YouTube? Voltando com os vídeos de batalha, agora que a gente viu a final do Nacional, temos aqui um compilado do Sr. Graffiti. Um cara que eu conheci, acho que foi em 2023 mesmo, dentro do Mundo das Batalhas, e eu já comecei a admirar muito ele por conta de suas referências, da sua criatividade, da sua dicção, da sua inteligência, e vamos ver o compilado do Sr. Graffiti. Batalhas 1000 grava aqui, e dessa vez o vídeo é sobre o Graffiti na Batalha do Coliseu. Eu tava pra fazer esse vídeo há algum tempo já, dessa edição do Coliseu que rolou ano passado, foi a última edição do ano, mas por conta dos vídeos especiais de fim de ano, as retrospectivas, não deu tempo de trazer antes, mas antes tarde do que nunca, né? Prometi que eu ia fazer esse compilation do Graffiti se ele fosse campeão, e é dito e feito, né? Um fato curioso é que eu perguntei quem seria campeão dessa edição no Twitter, e o próprio Graffiti respondeu que ele ia ser campeão. E não deu outra, né? O homem falou, tá falado, muito merecido, e agora tá aqui o presente dele. Mas agora sem mais enrolações, eu sei que vocês querem ver rimas, então bora pro vídeo e tamo junto. Na primeira fase, o Graffiti enfrentou o Gini, e embora não tenha sido o Boom Bap, que é a vertente que eu vejo ele mais se dando bem, ele conseguiu fazer um flow muito foda em cima do beat de Drill, fora o tanto de punchline que ele cuspiu em um só round. Dá pra ver que aquele era o dia dele. Gini, o rei, derraba a batalha de sangue, tá ligado que a vitória não tarda? Te atropelo, tipo usando o Mustang, tá amarelo, parece que é mostarda. Eu tô terra, só mandando minha gima, bate e fala, tipo, escondo na parda. Tá ligado que a vida é difícil, meu mano, essa porra não é um pouco de vaga. Olha o Graffiti, o Graffiti da parede, meu mano, o Graffiti da cara do MC. Até porque eu não tenho um macete que eu tenho pra mandar no Style Free. Tudo com estilo, sem dar vacilo. E as gimas destiladas, são melhores do que lá, SP, meu mano, tá ligado que é equivocado. Não sou equivocado, você que é atropelado. Mustang, sem marcha, cavalo atropelado. Mas tá suave, é o proceder. De cavalo eu fui pra vida, de potência, HP, só motor. Por isso, rima é deduradora, porque eu tenho locomoção e rima motora. Até porque eu te espanco entre o povo, né? Conto de fada, mas sou fada do dente. De dente te arranco todo. Tu quer rima de nada? Tu quer o dente? Tu quer a fada? Eu vou te atropelar com a minha X3 só de rima improvisada. Porque eu no coliseio sou 700 cilindrada. Aí, tu tá de marrola. Por isso, você ainda não desenrola. Eu tava de marrola, contando a minha meta. Só 700 cilindrada, não tem a caminhada da minha bicicleta. Eu não ensaio. Eu rimo na hora, Graffiti, tu ela caio. Tu tá ligado? Parece um papagaio. Pra mim, tu é botafoguente, tu é cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio, nesse improviso. No meio da copa, o cavalo espancando o favorito. Mas a sua cara... Tomou no cu, igual o ZN. Hoje não tem título pra tu. Mas você só fala no meu nome, Gritando pra caralho, aqui nem tem o microfone. É o Sayajin, então chama o homem. Nunca foi favorito. Você favoritou na aba do Google Chrome. Na aba do Google Chrome, tá falando, solta a voz. Não tem aba de Google Chrome. Raposa, eu sou Fire Pop. Você não tem o meu. Esse que é improvisado. Eu sou o Naruto. E da Raposa, hoje eu vou tirar o fogo dos nove rabos. Agora na segunda fase, o Graffiti enfrentou o WLBXD, que é o otomano que rima muito lá no Rio de Janeiro. E que pra mim também é uma das promessas pra 2024. E essa batalha tava pegando fogo porque era disputa de ranking. Ou seja, nenhum dos dois queriam perder. E com os dois entregando 100% das suas rimas, tivemos um embate épico. Mas com Graffiti saindo superior. Boa! Hoje que eu sou criança, sempre penso em esperança. Me ganhou semana passada, hoje é dia da vingança. É dia da vingança. É melhor você parar, lembrar de Zeus. Ah, eu caido às vezes no mesmo lugar, tá bom? Por isso, meu mano, que aqui vai fluindo. E esse falso deus, hoje eu vou expulsar do Monte Olimpo. Até porque, cê sabe, quer que eu rima o cotidiano? Uma rima na sua mente, traumatismo craniano. Mas transforme. E é no instrumental, é traumatismo craniano e sequela cerebral. Mas, calma, calma, o seu cristalhênio é magnífico. Você só fala palavras que é difícil. Traumatismo craniano, eu sou sub-instantâneo. Um prato sem comida é o trauma de ucraniano. O trauma de ucraniano. Me desculpa, é igual miojo. O teu talento é instantâneo pra acabar. Até porque, cê é puto, tem perua tão difícil. E o freestyle só dura três minutos. Calma, calma, sem argumento, tu não tem sentimento. Miojo cura a sua larica de um argumento. Aê, desculpa, aqui eu tenho 100%. Vai acabar com todo o seu conhecimento. É larica de argumento? Mesmo argumento de miojo que não tem sustento? O que eu posso dizer, meu irmão? É por isso que você é otário, tá bom? O argumento de miojo sustenta, mas é temporário. É tipo o gás, é barato, mas também é combustível. É tipo o miojo, é barato e acessível. Até porque, cê sabe, quer que peço licença. Não sustenta, mas a única coisa na dispensa. A única coisa na dispensa. Só que você é um babaca. Depois de hoje, pela tua falha, já deu pra ver que não vai ter mais nada. Tifu! É isso que eu vou falar. Ô miojo, você moscou e ele começou a secar. Ô, nesse round o W... Amigo, tô passando aqui pra lembrar vocês de deixar aquele like. Nesse round o WLBXD ganhou. Só pra deixar claro, na minha opinião, tá? Só pra deixar claro. Eu tô começando a postar vídeo com mais frequência e a sua ajuda é fundamental pro crescimento do canal. Não é nem pela criatividade, mas é pelas respostas dele, pô. Ele respondeu muito bem no que o gravite puxava. Você pode fazer uma doação de qualquer valor pela opção Valeu Demais aqui do YouTube. Ou no Live Pics do canal, no primeiro link da descrição. Lembrando, não é obrigatório, mas isso me dá uma força enorme pra continuar produzindo vídeos como esse pra vocês. Bom, recado dos dados. Agora, bora voltar pro vídeo. Isso aí é coliseu. Isso aí é coliseu, Gabel. E eu recomendo você pegar o seu caderninho e a sua caneta e começar a anotar. Porque além do show à parte, foi uma bela aula de geografia e de ciências. Ambos discutindo sobre tabela periódica, energia eólica e vários termos aí que sinceramente nem eu entendo. Tive que pesquisar. Quem vem do nada e busca tudo através do raciocínio. Igual o suco na batalha é minha expansão de domínio. Porque eu tinha falado do nada, só que sabe que a gente é cria. É igualzinho o poder do nada, que até no nada tudo cria. Você pode entender porque agora, meu mano, eu te matei em cima do beat. Ou seja, minha mente pensando em nada, porque no nada não vai ter um limite. E agora eu posso te mostrar que é que eu sou cruel. O meu limite você vai encontrar, próximo do infinito encontrado no céu. Eu vou tentar responder todas as suas rimas, pois eu trago o apante que é cura. Você falou de expansão de domínio, que pra eles é maldição, pra essa plateia é uma cura. Você entende aquilo que eu faço, por isso que eu tenho energia. Quando eu tô rimando, eu tô representando nesse palco minha correria. Eu notei que você falou de raciocínio e também falou de pi. Eu tô notando todo o seu freestyle quando você tá fazendo free. Sendo que agora eu puxo a química, pôs o meu papel pra tu. Elemento 29, vai tomar no seu C.U. A Devilzinha é muito boa também, véi. Você tome no C.U. Só que sem maldade você fica no pé. Parece uma crente até anêmica. Te faltou fé, tá? Além de favor, é bastante tabela. É por isso que agora que eu posso falar. Mas nem precisa falar de fé que é no ferro. E na quebrada o ferro tem muito pra sobrar. Eu não falei de tabela. Por que pra mim você rima nada? Você usa a tabela periódica. Eu sou diagrama e de Pauling. Eu sou muito avançada. Você entende? Por isso, Rimano, agora não é parafernal. É que você vai pelo tradicional. Eu sou fora do normal. Você é fora do normal, só que sem maldade você não tem apetite mesmo. Sendo fora do normal, na sua tabela você encontra seus limites. Mas, quando falou de energia amaldiçoada, é diferente. Eu tenho ciência. Peguei a boa e peguei a ruim. E o resultado é divergência. Existe a energia exotérmica e a energia exotérmica. Por isso que Rimano, a Devilzinha, ela é epidêmica. E isso faz parte de vocês, pois isso é uma revolta. Eu curvo a energia de vocês para depois, com as fontes, passar de volta. Com as fontes, passar de volta. Só que agora eu posso falar. Sua energia, no máximo, seria eólica. Porque hoje eu vou te colocar para rodar. E você rodou na minha pele. É que tem muita rima. A minha rima é hidrelétrica. A gente fala e a gente é a fã. Que punch foi essa, moleque? No máximo, a sua energia vai ser eólica. Porque eu vou te botar para rodar. Uau! A minha rima é hidrelétrica. De freestyle, a gente é a fã. A sua referência, você está enganado. Por isso, Rimanda, que eu sou essência. Minha energia é solar. Pois para as minas, eu sou referência. Você entende aquilo que eu faço. Pois Rimando, você se reduz. A minha energia é solar. Pois para as minas que não tiveram oportunidade, eu me tornei uma luz. Uau! Caralho! Mano, que punch foi essa? Eu estou em choque, eu estou em choque. Eu pelo menos gosto do anime. É um prato cheio. Fui o round inteiro falando do pirata que estica. E da série animada em si. Claramente, é uma batalha cheia de fanservice para você que gosta. Te picoto igual o xojuro. Sou tipo um feiticeiro. Rimas boas, eu conjuro. Para cada MC que vem se sente grafiteiro. Mostro que eu sou uma rua, pois eu sou piste no muro. E mostro que o grafite é um MC comum. Eu bato na tua cara igual o tambor do Holodun. Te dou parabéns. Hoje foi campeão do ranking. Esse ano eu ganhei três. Você quer que eu te empreste um? Não precisa emprestar o seu sequela. Minha presença aqui mostra o início de uma nova era. Tá bom? E eu vou falando. Você rirou muito em tempo. Eu tô te despancando. Até porque, meu irmão, isso aqui é correria. Minha presença hoje é o final da sua monarquia. É o que tá acontecendo. Por que ser tonto? Ficou três anos pra que no final cagar no trono? Você é a nova era, só que você é babaca. É tipo Gold Rush e a nova era dos pirata. E eu sou tipo Lupe, eu vou te amassar. Se a vitória tá longe, eu vou me esticar pra buscar. Pode esticar pra buscar. Só que você é peguês, pode ser Lupe. Mas igual Roger, cê não faz o que nós fez. Riva Boy, eu te mostro que eu sou rei dos piratas. E não é a toa. Ano que vem é outro ano. Você vai segurar o B.O. É tipo um timeskip. Eu vou fazer ter ver melhor. Sinceramente, eu vou te amassar, canária. Igual se fosse um chapéu de palha. Como se fosse um chapéu de palha. Explico no free. Três anos, tudo muda. E olha que ainda não aprendi a usar haki. E você tá vendo. E olha bem pra mim. Já tô usando o Dual Memento. Olha só, meu Deus. Eu já tô usando o Dual Memento. Mano, mano, grafite, grafite, grafite. Grafite. Uma salva de palmas, grafite. Mano, que absurdo, velho. Que absurdo. Eu bato na tua cara igual o tambor do Holodun. Te dou parabéns. Hoje foi campeão do ranking. Entendeu, entendeu. Não precisa emprestar o seu sequela. Minha presença aqui mostra o início de uma nova era. Tá bom? Eu vou falando. Eu quero ver isso tudo de novo. Eu quero ver isso tudo de novo. Isso aqui é correria. Minha presença hoje é o final da sua monarquia. É o que tá acontecendo. Por que cê é tonto? Ficou três anos pra que no final cagar no trono? Você é a nova era. Só que você é babaca. É tipo Gold Rush e a nova era dos pirata. E eu sou tipo loop. Eu vou te amassar. Se a vitória tá longe, eu vou me esticar pra buscar. Pode esticar pra buscar. Só que você é freguês. Pode ser loop. Mas igual Roger, cê não faz o que nós fez. É bom? Rima boa. E eu te mostro que eu sou rei dos piratas. E não é à toa. Ano que vem é outro ano. Você vai segurar o B.O. É tipo um time skip. Eu vou te fazer ter ver melhor. Sinceramente. É uma sacanária. Igual se fosse um chapéu de palha. Como se fosse um chapéu de palha. Explico no free. Trezando tudo o mundo. E olha que ainda não aprendi a usar haki. Mas tá só. O que é que você tá vendo? E olha bem pra mim. Já tô usando o gualmamento. Cara, é muito bom, mano. Não dá pra rimar. Nem vou tocar nesse MC. Ativa o haki do rei. E te boto pra dormir. Sinceramente não. É no detalhe. Pois eu uso o Santoriú. Aplico o Terpantline. Terpantline. Só que você não rima bem, Zoro. Desculpa. Você nunca vai chegar lá no pé do Oden. É o que tá acontecendo. Essa terra batida igual o Oden. Aquele que tá liderando a Terra Prometida. O Grafite tá no semanal. Se ele citou o Oden é porque ele tá no semanal. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui o like. E um comentário pra ajudar o Oden é porque ele tá no semanal. Não esquece também de seguir o Batalhas Mil Grau nas redes sociais. Todos os links vão estar na descrição. Certo? Então até o próximo vídeo. E tamo junto. Que batalha insana, véi. Eu gosto muito do Grafite, véi. Eu gosto muito do Grafite, cara. Grafite, pelo amor de Deus. Cara, se você me manda um salve, eu desmaio, mano. Um bicho. Ele é um absurdo, cara. O MT é outro MC que eu tô ligado que manja pra caralho de One Piece, tá ligado? Tem o Zed do Rio de Janeiro também. É... Cara, eu acho que o JP já fez referências ao próprio One Piece. Tem alguns MCs que eu tô ligado. Eu sei que o Dudu ama. Eu sei que o Dudu, que tá já aposentado, né? Das Batalhas também, curte One Piece pra caramba. Mas, bicho, que absurdo, véi. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Eu gosto muito do Grafite, velho. Nossa. Enfim, você do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.